A Copa São Paulo sempre foi um sonho para a cidade. Em 2020, conseguimos realizar. O evento foi um sucesso em nossa cidade. Além da primeira fase, recebeu jogos até as quartas e final da competição. Em 2021, estamos ainda mais preparados para receber a competição. Confirmados como sede, melhoramos a nossa estrutura e vamos receber a Copinha novamente. Seja parte dessa história, apoiando o Galo, apoiando a nossa sede. 15 de Jaú na Copa São Paulo 2021. Sede oficial. Saiba mais em 15dejaú.com.br. Vamos juntos com o Galo Imponente.